Até aqui, nenhum segredo, tá? Até aqui, tudo você já deve conhecer. Agora começa um pouquinho da diferença, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, ó, dá um hífen aqui e coloca SE, tá? Esse SE é a abreviação de Services, beleza? Porque indica que o GBAC deve usar o Service Manager, a API do Firebird, pra poder fazer esse backup. Então, eu não vou fazer o backup usando de forma local. Então, quando eu informo o SE, eu preciso dizer qual é o host que eu vou fazer o backup, que eu vou me conectar pra fazer o backup, tá? Onde que tá instalado o meu banco de dados? Tá instalado o meu servidor. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou abrir um CMD dele aqui e pegar aqui, ó, IP config, tá? Ele tá como 192.680.110, beleza? Então, é esse IP que a gente vai usar. Então, aqui, eu vou colocar o seguinte, ó. Depois do SE, eu vou colocar o meu host. Então, 192.168.0.110, beleza? E aí, pra gente dizer que a gente quer usar a interface de API dele, a gente coloca assim, ó, dois pontos, service, underline, MGR. Tá joia? Então, qual que é a diferença de colocar o service MGR aqui ou não? Inclusive, esse SE aqui. A diferença é que se eu não colocar esses dois parâmetros aqui, ele vai se conectar no banco lá, na minha base, vai conseguir fazer o backup, porém, todos os dados do banco, ele vai trafegar na rede. Todos! Todos! E aí, você vai ter que salvar isso dentro do arquivo na sua máquina local. Tá? Só que a gente não quer isso. A gente quer que ele execute lá dentro do servidor e que ele salve backup lá dentro do servidor. Beleza? Que é um disco mais protegido e tudo mais. E aí, você vai ter que gravar? Um, dois, um, dois, três, quatro... Tchau! Tchau!